Olá, Cassiano Vittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Movimentos da Semana, ainda sem nenhum movimento, dado o estresse todo no mercado, falta de rivotril, a galera toda tensa, tirando para tudo que é lado, sem nenhum sentido, o que eu vejo, a gente passa diretamente para o que eu vejo como mais descontado, com base no fechamento de sexta-feira, dia 11 do 8, lembrando, as análises aqui na descrição, aqui eu dou só uma breve fala, justamente para que possam ver as análises completas, que tem um link aqui na descrição, aqui embaixo, no vídeo. A gente passa para as mais descontadas, Ambipar volta para cá, dado a precificação perto dos R$20, a operação completamente alinhada, muito engatilhada, para um crescimento muito positivo, com resiliência forte do resultado, um delta aparição no lucro, por causa do crescimento por alavancagem zero preocupada. Logo, com toda a explicação do porquê o direcionamento positivo na análise, certo, acabou de ter uma redução forte na alavancagem, então, uma operação que deve ter uma melhoria considerável na lucratividade próximos períodos. A Via, a menina dos olhos do portfólio, toma o lugar de menina dos olhos da OceanPact, dado justamente a maior discrepância ridiculamente absurda, que já foi no caso da OceanPact e agora, no caso da Via, essa discrepância agressiva entre precificação e direcionamento da operação. A análise de 20 minutos no canal, não vou nem arriscar, fica falando aqui. Acho que vale a pena ver, está aqui embaixo na descrição, com toda a explicação do porquê uma ótima operação. A Guararapes já saiu o resultado, a dinâmica, que é muito parecida com a da Renner, que já está analisada no canal, que é o quê? A operação roda bem comparativamente com a precificação, certo? A precificação está abaixo do pior momento da pandemia, o que não faz qualquer sentido, certo? Então, a operação entregou aí um pequeno prejuízo, nada que preocupe, eu vou avaliar mais a fundo, é assim que possível, mas é uma operação que está descasada completamente a precificação do momento mais grave da pandemia, onde estavam todas as lojas fechadas, e não se tinha expectativa de uma vacina, e agora é a operação rodando bem, certo? Um delta de pressão na operação, pelo momento econômico, mas rodando bem. E Dux, resultado extremamente positivo, continuidade do que vem entregando, reflexo negativo, peso na operação, pura e simplesmente pelo momento que se vive no que tange... A visão com relação ao setor como um todo, não vejo sentido. XP, com melhoria da redução da percepção de risco, generalizado, deve ter uma demanda mais forte, por renda variável e outros serviços de prestação que ela provee ali, o que é bem positivo, não vejo a precificação como casada, quando eu olho 3, 4 movimentos à frente aí, no caso da operação, a Pets, muito alinhada, com o resultado ali, um delta mais pressionado, por causa do aumento da competição, visão de longo prazo muito positiva, o preço extremamente descontado. Açaí, já analisado no canal, a continuidade muito positiva daquela evolução de investimento bem agressivo, deve estar se engatilhando para quando a gente tiver qualquer nível de melhoria do cenário econômico e macro, ela aproveitar, tomar mercado violentamente, com as transformações de lojas do extra, com investimento agressivo para crescimento. A operação está indo muito, muito bem, está toda alinhada e explicada na análise. A Azul veio com resultado novamente bem positivo, comparativamente com 2019, que é o momento ali, o auge da precificação bem positivo, e a precificação completamente descasada, longíssimo daquele ponto ali, onde a gente tinha a máxima de 2019, então a operação entregando 2019 para mais, e sendo precificada como... Então a gente está completamente descasada, certo? A Cogna, outra operação que agora sai hoje a análise, não sei se já saiu ou se vai sair, mas é outra operação que tem um planejamento todo de montagem ali, fez a reestruturação da operação, agora colhendo os frutos, alavancagem reduzindo consistentemente, geração de caixa aumentando consistentemente, com qualquer nível de melhoria do cenário macroeconômico, a gente deve ver a operação reagindo mais positivamente ainda do que já está nesse momento, precificação muito causada pelo setor, não mais pelo reflexo da operação, que estava um pouco mais apertada tempos atrás. Cruzeiro do Cielo Internacional, muito mais casado com a Edux, certo? Então entregando um resultado muito positivo há bastante tempo, o fato de estar no setor de educação faz com que o mercado julgue tudo como a mesma coisa, e bote no mesmo pacote, e a operação acaba sendo descontada, mesmo tendo uma precificação, mesmo tendo uma operação que roda muito positivamente. Multilaser, estamos aguardando o resultado do segundo trimestre, que sai essa semana, justamente para entender o quanto dá ou não dá para aumentar a posição. Mas para quem não tem posição, eu vejo o ativo como muito descontado, e a chance de virada, nesse momento que começou no quarto trimestre, se não me engano, mais pesado, surpreendentemente mais pesado ali, deve vir à medida que a gente começa a ver a evolução, a continuidade desse ano, a gente deve ter aí uma precificação versus o cenário que a gente vê, médio e longo prazo, num caso. Lojas Renner, já analisado no canal, é aquilo que eu falei, a operação vem impressionada, como a da Guararapes, um pouco melhor, talvez, mas a precificação completamente descansada, abaixo, consideravelmente abaixo, do pior momento da pandemia, zero de sentido. A Zemp, olhando um pouco mais, a partir de agora, para a alavancagem, mas a operação como um todo, engatilhando ali, tudo o que precisa, para rodar super bem, com algum nível de melhora, no mercado, aumentando no mercado, no econômico e macro, a gente já tem o ponto de inflexão do macro, com o início de redução de juros, aqui deve ser auxiliada por isso, deve liberar consumo, por exemplo, que deve ajudar aqui, com o posicionamento do Value for Money, muito positivo, então é algo competitivo ali, no sentido de custo-benefício, para a cliente, e a operação vem expandindo ali, na parte do Papa, e depurando loja no Burger King, vejo o movimento como muito positivo, ponto a observar ali, que eu estou olhando mais de perto, é justamente a alavancagem. A Alpargatas, com o movimento de reestruturação da operação, tem feito o trabalho, a gente tem uma análise também longa no canal, está comentando justamente os pontos, que foram tocados ali, pelo CEO temporário, que já está conseguindo direcionar a operação, num movimento bem positivo, vejo a operação como extremamente descontada, e recuperação bem engatilhada, médio e longo prazo. A Moble, ainda não analisada, tem feito justamente aquele trabalho, de tentar estancar, segurar na verdade, o sangramento de caixa, está com liquidez sobrando, vem justamente trabalhando, mesmo num cenário muito pressionado, a melhoria ali, de margem, evolução da parte de logística, redução do ciclo financeiro, e por aí vai, vejo o ativo como reagindo positivamente, muito mais, no momento que a gente tiver uma melhoria, no cenário econômico macro, uma vez que daí, tudo que está engatilhado agora, começa de fato, render os frutos, nesse período. Mega, ômega energia, operação entregou um trimestre, com melhoria, ano contra ano, como um todo, redução na alavancagem, como um todo, alinhada, tocando ali, a construção da, Good Night One, no Texas, e a Sur A5, aqui no Brasil, basicamente ali, nada de, que chama muita atenção nesse trimestre, basicamente uma questão de aguardar, a evolução paulatina, da operação, aqui, a gente ainda não teve a análise aprofundada, então é algo que, eventualmente, a gente vai ter, assim que conseguir, passar pelos ativos do portfólio, a gente vai ter uma análise mais aprofundada. Tá, Neo Grid, a operação, é vista pelo mercado, de uma forma meio, lobo de Wall Street, a operação está entregando a remodulação, que eles se dispuseram a fazer, focando nas partes de maior eficiência, a gente vê isso daí, demonstrado no ativo, mas a entrega leva algum tempo, porque é um processo a ser feito, certo? E aí, acho que o imediatismo do mercado, acaba ocasionando redução no preço, que acaba gerando ali, um desconto considerável, será aumentado a posição, assim que possível no ativo, passando abaixo do preço, que a gente tem o último pago, que se não me engano é 1,32. E por último aqui, a Melnick, que também não tive tempo de analisar, que veio com o trimestre, ela tem um tamanho menor, ela vem com trimestres mais ou menos positivos, mas o interessante é ver, o maior prazo dado que a operação tem o menor tamanho, então lançamentos ali, esse trimestre, por exemplo, a gente não teve nenhum lançamento, o que é natural, mas não condiz, a consistência do que é a qualidade operacional, você precisa de mais tempo, a gente teve melhoria na margem bruta, venda de estoques, com redução de estoques, que é bem positivo, mas teria que fazer uma análise mais aprofundada, e de qualquer forma o preço completamente descasado, com o que vem entregando trimestre a trimestre da operação. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e até amanhã, abertura de mercado, e deve ter mais análise aí, mas amanhã abertura de mercado, logo cedo, e à noite, a live das 8 às 10 da noite, está tirando dúvida de vocês, só chega lá e pergunta zero de esquentação. Beijo para todo mundo, valeu galera, beijão!